Olá, sou Sônia Lopes e com Sérgio Rosso apresentamos a vocês a obra de Ciências da Natureza que escrevemos em conjunto com colegas da área de Física e Química com a coordenação de Maíra Carnevale. Juntos, nos baseamos na BNCC e nos temas contemporâneos transversais para elaborar uma obra destinada a atender anseios de muitos professores, especialmente nesta fase de transição para o novo ensino médio em que nos encontramos. Cada um dos seis volumes da coleção é composto de duas unidades. Por exemplo, num dos volumes abordamos na unidade 1 o tema Energia e Vida e na unidade 2 Desenvolvimento Sustentável. Logo no início da unidade, um texto curto evidencia como Química, Física e Biologia estão contempladas entre os temas apresentados e como estes três componentes curriculares se interligam. A organização da obra preserva a autonomia dos professores dessas áreas, mas sem perder de vista a interdisciplinaridade que permeia muitas das explicações. A obra é centrada na alfabetização científica, valorizando o conhecimento científico e a prática investigativa, de modo a contribuir para a formação de cidadãos conscientes. Entre os temas de cada unidade aparecem diversas sessões especiais. Vamos destacar apenas algumas delas. Na sessão Reflexões sobre Ciência, a natureza da ciência e os procedimentos científicos são valorizados. Na sessão Pensamento Crítico de Argumentação, nós discutimos diversos temas controversos da atualidade, de tal modo a levar os alunos a desenvolverem a sua capacidade de argumentação, com base em evidências, com base em fatos e dados da ciência. Aliás, nos dias de hoje, essa capacidade é fundamental, dada a expansão dos movimentos negacionistas. Nas práticas investigativas, os alunos são convidados a realizar diversas atividades práticas e de pesquisa, usando para isso materiais simples e de fácil aquisição. Essas atividades podem ser realizadas tanto no laboratório, quanto em outras instalações adequadas da escola. Na sessão Valores e Atitudes, nós procuramos colaborar para a construção da identidade dos alunos, aprimorando as suas habilidades socioemocionais. E, finalmente, na sessão Comunicação, os alunos são levados como protagonistas a atuar numa escala regional, divulgando, por exemplo, informações científicas para a comunidade através de diversas tecnologias de informação e comunicação. Os seis volumes da coleção são independentes, de modo a propiciar grande flexibilidade curricular. No manual, além da ampla discussão de apoio ao seu trabalho, inclusive com atividades complementares, propomos formas de organização, bimestral, trimestral ou semestral dos conteúdos. Assim, colaboramos com a sua adaptação nesta transição para o novo ensino médio e os itinerários formativos. Esperamos que gostem da obra, contem conosco. Para saber mais detalhes da coleção, acesse www.moderna.com.br.pnld. E, vamos lá! B. 1 2 3 Vamos lá! S chosemã!